E aí pessoal, hoje vamos resolver essa expressão que é normalmente colocada em algumas provas e tem gente que erra isso aí, mas nós vamos aqui com o Down esse bizu de hoje. E aí eu gostaria que você me ajudasse a espalhar esse conhecimento simplesmente patrocinando 0800, sabe como? Dando um like nesse vídeo aí para que nós possamos penetrar em mais lugares para que possa esse conteúdo ser adquirido por mais pessoas. Então vamos aqui a um pequeno detalhe. Quando eu tenho, por exemplo, A mais A mais A, isso eu posso colocar da forma 3A, certo? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 5x ao quadrado, que está dividido por 5, que é igual ao quê? A 125. Eu vou simplificar aqui, ó, dessa forma, o 5 com 5. E esse 5 aqui eu vou dividir por 1 e esse 125 vai dar 25. Sobrando então x ao quadrado igual a 25. Consequentemente, tirando a raiz quadrada, meu x vai ficar 5. Então, resposta, letra D de dado. Gostou então? Não esqueça de inscrever no canal e dar um like para patrocinar 0800, dando a sua força para que esse canal ainda possa crescer muito mais. Até a próxima, até o próximo bizu! Tchau! Tchau!